Zenete Cristiano revela bomba na gravação de DVD, rapaz! Vem entender com a gente, dira a vinheta! Bebi minha bicicleta, bebi minha TV, só não bebo... Aô, Trimonito! Bom, eu sou o Melhor Benco. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, Lédia, vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Você gosta do Zenete Cristiano, os meninos estão vindo com força aí em 2020, não é verdade? É isso aí, estão com a proposta de que vai abalar 2020, assim como abalou 2019, 2018, eles não querem perder a mão. Exatamente, já vai deixando o dedo no like aí, então. Comenta aí o que você acha sobre o novo DVD do Zenete Cristiano, que ainda não saiu. Mas eu acredito que vocês acompanharam aí pelas redes sociais, não é verdade? Segue a gente lá no Instagram, tem muito conteúdo extra massa pra vocês. A gente mostra um pouco dos bastidores do canal, no meu history, no history da Juliana, da TV Mestr. Tanejo também. Pessoal, com mais de 6 mil ingressos vendidos, o Zenete Cristiano gravou o novo DVD, o novo projeto deles, que se chama Por Mais Beijos ao Vivo. Bom, o DVD aconteceu na última quinta-feira, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Não deu pra gente comparecer, né? O convite foi feito pra gente, através do Marquinha, a gente agradece aí o convite. Não deu pra ir, porque o cascai tá curto, né? É verdade, gente. Temos família, né? Não dava em todos os DVDs, mas a gente queria muito participar, porque a gente até agora não foi em nenhum DVD do Zenete Cristiano. Exatamente. E a proposta do DVD é falar por mais beijos ao vivo, né? Mais... menos celular, mais contato físico. Hoje em dia, vocês sabem como que tá as redes sociais e tudo mais. Então essa foi a proposta do Zenete Cristiano nesse DVD. Com aquele cenário, né, pessoal? A gravação de DVD com aquele cenário com várias pessoas, bem recepcionadas do Zenete Cristiano, com bastante balão, dedicatória, cartazes. E eles voltaram àquela pegada, né? Sim. E o que é mais legal é que eles soltaram guias, né, no Instagram, antes da gravação do DVD. E isso eu acho que facilitou muito pros fãs acompanharem a gravação do DVD. Quem já foi, sabe que quando não sabe nenhuma música, não tem nenhuma prévia, é meio chato. Mas eles fizeram questão de lançar as guias e eu achei muito legal da parte deles fazer isso pros fãs acompanharem, cantarem juntos. Exatamente. E chegou no meu Instagram, pessoas comentando, falando que a produção tá a mesma coisa. Não, peraí, é totalmente diferente. Eles foram guias, por isso que tá aquele toque. Isso é legal citar pras pessoas. Doeu, oh, se doeu, te encontrar assim do nada, a boca colada do outro cara. Doeu, pra que fui dar amor a quem não usa? Até tentei um beijo de alta ajuda, pra te esquecer não deu. Seu coração... E também é legal de dizer deste DVD do Zaneto Cristiano que eles voltam ao DVD ao vivo, né. O DVD que eles explodiram lá, notificação preferida. Eu acho que foi a bala, foi notificação preferida porque largada as traças veio já do acústico, né, que eles lançaram. Eu acho ainda mais legal os DVDs, os dois primeiros da carreira deles, eu acho mais legal ainda. Mas, assim, a gente não vai falar muito sobre a sonoridade do DVD aqui porque nós pretendemos fazer o quadro resenhando. Então, mas eu espero que esteja mais romântico, né. Não esteja falando tanto de cachaça, tanto de bebida, que seja mais romântico. Pelo que eu vi aqui, eu vou ficar feliz. Bom, a produção do DVD foi feita pelo Dudu Oliveira, ele é o produtor da dupla de Estrada. Então, isso acho que facilitou um pouco o trabalho da dupla. E também o produtor sabe as escolhas que os meninos querem passar no próximo projeto, no próximo repertório. Então, eu acho que isso é muito massa de dizer também. O repertório foi composto por 25 músicas, turma. Meu Deus do céu, é muita música. Lembrando que tem 4 regravações, Ferida Curada, que foi o último lançamento deles. Enchendo e Derramando, Estado Decadente e Long Neck. Para que entrou no último EP deles, que eles fizeram no Acóstico 2, né. Acho que eles tentaram colocar ali na produção um DVD novo e tal. Vamos ver se pega mais, talvez. Porém, eles revelaram, rapaz, no DVD, que é o título aí do vídeo, a bomba, né. Já se prepara aí, rapaz, que a bomba de 2020 está com o Zé Neto Cristiano, para falar a verdade. E não é fofoca, gente. É música, é conteúdo, porque é isso que o artista tem que gerar mesmo. Pessoal, a música Coração Falido. Porque eu tenho certeza que ninguém vai falar Coração Falido. Depois eu vou falar Bicicleta, a música da Bicicleta. Bicicleta, rapaz. Meu Deus, vai vender até mais bicicleta depois de cidade. Eu estou vendo que tem a Calói fazendo propaganda com o Zé Neto Cristiano, né. As fábricas de bicicleta vão dar graças a Deus, vão engrandecer o Zé Neto Cristiano por isso. Mas, gente, realmente é uma letra super diferente do mercado. Bom, a composição dessa música é válido citar também, né. Do Vini Miranda, Rafael Quadros, Valéria Leão, Kid Lima e Denner Ferrari. A gente conhece aí a Valéria Leão, Denner Ferrari, monstros na composição também. Vini Miranda vem fazendo bons trabalhos, Rafael Quadros também. Kid Lima eu não conheço muito, mas é muito massa ver essa música de antes do lançamento. Ela já é uma explosão, rapaz. Eu vou colocar alguns vídeos aqui para vocês verem o povo cantando lá no dia da gravação. Já tem cartaz no povo, no show, em outro show, em outro estado, com cartaz, com a letra da música. Então isso é o sucesso, eu não tenho dúvida que vai ser uma nova bomba aí do Zé Neto Cristiano. Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Bebi minha bicicleta, bebi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você E eles merecem, né, pessoal, estar aí, eles que vêm apresentando cada vez mais qualidade Ganharam um prêmio lá do Multishow Verdade, tem que falar que é a dupla do ano, né, de 2019 Ano passado também ganharam do Faustão Assim, é claro que prêmio não vai definir ninguém Só que isso mostra que o Sertanejo tá vivo O Sertanejo tá ganhando o respeito das pessoas E o Zé Neto Cristiano são os grandes protagonistas desse meio E eu tenho certeza que vai vir coisa boa aí A gente aposta nessa música Mas não vamos falar muito não, porque no resenhando ainda tem muita coisa pra contar Exatamente, já deixa o dedo no like aí, rapaz Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram E tchau, brincadeira, amanhã tem vídeo novo, hein, ó Tchau, brincadeira, amanhã tem vídeo novo, hein, ó Tau, brincadeira, amanhã tem vídeo novo, hein, ó E aí, ó Tchau, poor boy E aí, ó